Salve galera, beleza mano? Estamos aqui em Pre-Extension, pessoal, olha só, estou aqui agora com um conquinho, mano, bora lá, vamos ver se a gente consegue tá dando uma desbravada aqui, opa, já tem grupo já, hein, já começa com grupo então, ó galera, tô começando do zero, hein, do zerão, cara, vamos ver se a gente curte aí um survival, vamos ver se a gente consegue ficar 100% adulto com esse bicho aqui, mano, caraca, hein, vamos ver se a gente consegue tá criando aqui, mano, espero que a gente consiga ficar adulto aqui, matar uns caras, fazer uma caçada boa, principalmente em grupo de conca, rapaz do céu, o bicho é apelão, mano, e também galera, estou aqui com a skin do Arid, na verdade, o nome da skin se chama Arid, é uma skin agora recém-lançada aqui para o conca, tá bonitão, hein, cara, estou no trote, é, estava no trote, agora sim, olha, aquele tá mostrando lá no bot, olha que bonitona, cara, show, mano, Mano, ela adulta é muito show também, bem melhor do que o filhote, com certeza, então, bora lá, então, seguindo aqui reto, vamos ver se consigo até encontrando lá aqui no meu grupinho, um grupão, na verdade, caraca, mano, ainda não curto muito essa movimentação deles, cara, acho que os caras precisam trazer mais mecânica, ó, sei lá, acho que o bicho vira muito rápido, não sei, Mano, não importa, mano, bora lá, bora lá, olha só, já tem uns diplo aqui, já vamos ficar de olho aqui, porque essa região aqui é perigosíssima, cara, perigosíssima, opa, já tem, ah, uns caras aqui, ó, meu grupo, putz, será que a galera é toda adulta? Não consigo ver? Ó, um é adulto, e esse outro aqui? Que skin é essa, rapaz? Ó, o cara todo melanístico, aí, ó, boa, boa, galera, boa, estamos aqui, então, com adulto, pelo menos, eu não lembro se o conco ele deita na lama, hein, deixa eu ver meus status aqui, opa, é um outro, acho que é do nosso grupo, aquele cara. Vamos ver aqui, ó, limpeza, ahn, vamos ver, acho que não, galera, acho que é terra o dele, tá, vamos tá rodando, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui, opa, um diablo, um diablito, cadê ele, ai, um diablito ali, caraca, manada de diablo, ai, meu Deus, ai, meu Deus, hello, olha só que cena, hein, Ai, meu Deus do céu, olha que bonitão, cara, com a skin do, a skin nova também do diablo, deixa eu ficar bem longe desses caras aqui, que eles vão querer me atropelar, tem até um filhotinho aqui, e aí, galera, ai, meu Deus do céu, cara, não confio não, hein, como que tá minha barra de crescimento aqui? Opa, cadê, meu H? Ah, não, é o M, galera, não, cadê minha barra de crescimento? Ah, tá, bugou, caraca, tá aqui, ó, putz, a gente precisa crescer, mas muito ainda, hein, ai, eu tô lá se cadar, ai, caraca, eu buguei minha câmera, eu buguei minha câmera, galera, ai, meu Deus do céu, deixa eu sair daqui, onde que esses caras aqui iam matar? Ah, ai, bugou o mouse, droga, aí, galera, já encontrei meu grupinho, tô aqui junto com eles agora de buenas, ai, boa, agora a sede tá cheia, agora, nossa, quanto peixe, qual que é o nosso rank favorito aqui, hein, deixa eu descobrir aqui, olha só, ah, galimimos e peixes, olha só, que maravilha, galera, que show, mano, que show, vamos ver, cara, ainda precisa descobrir isso aqui, ó, em water, na água, será que acho que ele curte riachas? Prefere se limpar, acho que tem que ficar deitado ali, galera, acho que tem que ficar sentado ali dentro, do riacho igual o alo, tá ligado? O alo também tem que ficar deitado lá dentro, olha só que bonita a skin desse outro conca, cara, olha isso, que show, rapaz do céu, não lembrava dessa skin aqui não, hein, muito bom, cara, aí a maravilha, tô me enchendo aqui 100%, cadê? Por que a minha barra não tá mais aparecendo, hein, galera? Ah, agora foi, tem que deixar a HUD, cara, eu esqueço disso aqui também, maravilha, pessoal, vou tá crescendo aqui, então, enquanto isso, vou te ver se a gente vai crescendo aqui, acho que o conca são 3 estágios, acho que por enquanto tá de boa, acho que vai dar pra gente crescer aqui tranquilo. Aí sim, galera, ó, estamos aqui agora juvenil, mano, caraca, né, tem mais um estágio ainda antes de ficar full adulto, hein, nosso brother aqui também está, tá ficando bonitão com a skin, só que a gente tá mais bonito que ele, com certeza, nossa skin é bem mais top, tá maluco? Caraca, galera, meu, a gente tá aqui por muito tempo já, deixa eu ver como que tá a minha situação aqui, eu tô precisando me limpar, mas eu acho que é tolerável, hein. Ó, o adulto ali tá pegando peixe, mas não sei não, galera, acho que será que eu consigo tá matando alguma coisa nessa formatinha? Hum, acho que a gente podia tá dando uma volta por aqui, o que vocês acham? Hum, vamos dar uma dando um rolezinho aqui, daqui a pouco eu vou lá, né, de volta na família. Quero tá dando uma explorada, logo, logo está anoitecendo, a gente tem que ficar bastante ligeiro aqui também. Eu não lembro se o conca ele é noturno ou crepúsculo, não sei. O nosso amigo Megatron sabe bastante disso aqui, preciso até me lembrar de algumas coisas. Opa, já veio uma movimentação ali. Olha lá, quatro diplos, três diplos lá na frente. Caraca, olha só, estão se alimentando, cara. Vamos tá chegando lá com eles, vamos tá dando uma olhadinha. A gente tem bastante estamina, nossa família tá lá atrás. Deixa eles lá um pouco. Por enquanto minha sede de fome está tranquila, aqui é rasa, aqui é rasinha. Aí, olha só, cara. Eita, que bugalta o cara. Ó, tem uns estiracos vindo lá atrás, ó. Olha só que bonitos os conca, os conca nos diplos, cara. Olha só, estão no território dos diplos, hein. Tem carna lá na frente. Ih, um foi abduzido. Opa, tem um tin aqui, ó. Tem um juvenilzão. Olha que bonito essa skin, cara. Caraca, hein. Opa, opa. Ai, 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 tá levantando. Ô, cara. Ai, meu Deus do céu. Eita. Ai, meu Deus. Não. 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 Nossa, galera. Meu Deus do céu. Ai, caraca. Socorro. Meu Deus do céu. Achei que a gente ia bugar agora ali, hein, mano. Caraca, velho. Que isso. Calma aí, diplão. Meu Deus do céu. Ai, sai do bote. Sai do bote. Sai do bote. Sai do bote. Que isso, cara. É o cara mó grosso. Nossa, eu esqueci de tirar uma configuração aqui. Ah, é boa. Agora sim, ó. Agora eu consigo olhar. Caraca, mano. Que diplo agressivo, meus queridos. Nunca vi um diplinho assim, não. Ai, meu Deus. Ai, tá bom. Chega. Tô abusando muito. Vou acabar sendo morto por um diplo, mano. E olha que eu corro mais que ele. Ai, caraca. Olha o diablete isso aqui. Esse cara aqui deve ser forte, mano. Esse cara aqui não deve ser juvenilzinho, não. Tá mandando amizade. Vou mandar amizade pra ele também. Calma, fião. Calma. Dá de boas. Cresce o diplinho aí. Esse é o diablete. Nossa, galera. A gente tá precisando de contatos. A gente tá precisando de novos concas. Vamos tá se aproximando lá de novo. Pra gente tá crescendo mais rapidinho, cara. Vamos ver como que tá o meu grow aqui. Eita, ó. Falta uma barrinha pra ficar sub... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vocês viram? A gente deu de cara com a mano. Um grupo de... Aí, eu fiquei sub. Sub. Tô adulto. Eu estou adulto. Caraca, mano. Então a gente não tem fase sub, na verdade. Olha só ali. Olha que bonitinha a manada. Opa, tem uns em pé aqui. Opa, opa. Calma, só tô de olho no seis. Só quero ver o rolê. Olha só, tem um pronto ali, ó. Ah, não. Ele vai vir, ó. Ai, meu Deus. Sai de mim. Achei que ele ia vir mesmo. Olha isso, cara. Que da hora, mano. Os diabletes aqui, ó. Todo mundo de boa. O outro deitou ali no meio da grama. A gente tá me aproximando aqui mais dele. Não vou atacar o seis, não, viu, galera. Olha lá o subzinho. Tá com eles. Que bonitinho, cara. Que bonitinho. Maravilha. Estamos dando amizade aqui para os caras. Antes que eles pensem que eu quero matar um deles. Caraca, hein, galera. A gente tá aproveitando e dando um golinho aqui. Socializando com esses diabletes. Caraca, mano. Eles estão todos com aquelas skins novas, meu. Muito show. Vou ver se eu trago aqui no vídeo, no canal aqui. Algum vídeo trazendo esses bichos aqui. Essas skins. Olha o trote do conca, mano. Que engraçado que tá. Caraca, tá diferente o trote dele. Cadê? Vamos fazer de novo o trote. Ó. Que bizarro. Tá, show. Bora lá, bora lá. Vamos estar encontrando o nosso grupo. Vamos ver se a gente consegue estar caçando em grupo agora. Ah, mano. Agora vai estar todo mundo adulto. Agora vai ser top. Cadê o meu irmão? Ih, tá crescendo ainda. Ainda não ficou full adulto. Eu já tô full adulto. E olha só que bonita skin, cara. Olha só a movimentação do conca, cara. Que bonita. Os caras andaram remodelando. Olha só que bonita que tá. Curti, curti. Boa. Vamos se limpar aqui também. Verdade. Tô precisando, hein, galera. Aí, boa. Vamos tá recuperando uns status aqui. Ó, o nosso oceano tá baixíssimo. Ó, tá subindo agora. Deu um agora. Dois. Vinte minutos depois. É, galera. Já começou a chover aqui. Já está ficando bem... Bem escurinho já a minha situação aqui. E eu preciso estar caçando, galera. Não tô achando o peixe por aqui. Caraca, mano. Não é que chuvinha sinistra. Tá tendo até uns trovão. Não sei se vocês estão ouvindo os trovões. Mas tem uns trovão aí, cara. Que show. Mano, eu vou ter que caçar alguma coisa. Pera aí, deixa eu diminuir um pouco. Aí, acho que assim tá bom. Vamos ter que caçar, cara. Vai ter jeito não, mano. Vou ter que matar alguma coisa aqui, hein. Eu só não sei o quê. Vixe, Maria. Já não tô enxergando muita coisa, hein, galera. Vamos aqui pro campo aberto. Caraca, mano. Precisava caçar alguma coisa, galera. Nossa fome já tá pela metade. Opa, opa. Tem alguma coisa aqui. Tem um diplo aqui na frente. Tem dois diplos aqui. Tem carcaça ali, cara. Mas não sei se eu quero carcaça. Opa, tem alguma coisa ali na frente, hein. Olha, um pack. Tem um pack e um halo. Será que a gente dá conta de um pack? Tem um outro diplinho ali. Vamos ver. Vamos ver, galera, se a gente consegue tá matando aqui. Isso. 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 Nossa senhora, ele tira pra caramba. Menino, ele tira pra caramba. Ele tirou 400 na minha vida. Nossa senhora. Nossa senhora. Ó, o halo ali levantou o diplo. Ih, esse halo vai querer vir na minha frente, ó. Caraca, que situação, hein, galera. Vamos correr, galera. Ele vai vir. Vamos ver, galera. Vamos ver. Vamos ver. Ai. Caraca. Mano, a gente tirou nada dele. Ai. Caraca, galera. Tô tirando nada do cara. Boa. Tiramos 103. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tô tirando nada dele. Ele me cegou. Ai, caraca. Agora lascou, galera. Nossa senhora. Agora eu preciso correr. Preciso correr, preciso correr, preciso correr, preciso correr que eu não tô enxergando nada, caraca. Nossa senhora. Nossa senhora. Será que ele tá vindo atrás de mim? Nossa, galera. Misericórdia. Tô com a cabeça fraturada, cara. Alguns centímetros depois. Tem um protinho aqui, ó. Quero pegar ele. Tá aqui na frente, ó. Ele eu mato. Opa, opa. Tem alguma coisa aqui na frente maior. Opa, galera. O que que é isso aqui? Ih. Ih, rapaz. Meu Deus. Me rosquei. Ai. 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 Não, galera. Deixa quieto. Deixa quieto. Eu não mato nenhum parque. Vou matar um estego. Vamos tirar. Ai. Mas, bom, pessoal. Nosso vídeo vai ficando por aqui com essa tristeza. Mas a gente ficou 100% adulto, pelo menos. Vamos tá caminhando aqui. Às vezes eu acho o Proto por aqui. Foi da hora pra caramba, mano. A gente pegou uma manadinha aí. Muito show. Ó, o Proto acabou de correr pra água, cara. Tá aqui na água. Olha ele aqui, ó. Vamos ver se eu consigo tá pegando ele. Deixa eu ver se eu consigo tá mordiscando ele. Ai, meu Deus do céu. Não. Eu fiquei preso. Ai, caraca, galera. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai. Se você não é inscrito aqui no meu canal, mano. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Deixe seu like, comentário e sugestões aí. Ai, meu Deus do céu. Agora o Diablettes. Será que eu consigo me esconder aqui dentro? Não. Ai. Ai. Droga, droga, droga. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, galera. Vamos. Que conca azarada, galera. Que conquinha azarada. Beleza, pessoal. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Olha lá. O Diablin ficou, mano. Nossa, deixa eu botar pro meu bando. Caraca, que isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.